Sabe como fraudar uma democracia? Sabe qual é a fórmula dos políticos raposas velhas e felpudas pra ganhar uma eleição? Bom, praticamente perdida pela rejeição da população à corrupção escancarada? E a defesa que eles fazem de bandidos presos na Lava Jato? Bom, primeiro, fraudam pesquisas eleitorais fingindo estar na frente e seus adversários sem chances pra divulgar em veículos pagos, enganando o eleitor. Bom, como delegado da Polícia Federal licenciado e deputado federal, não vão me calar em minhas denúncias. E eu vou representar criminalmente hoje todos os institutos de pesquisa utilizados pra fraudar as eleições de outubro e seus contratantes sob escuros, pedindo quebras de sigilo telefônico. E como responder aos bandidos? Em outubro, raposa velha sem fora cadeia. Nós vamos juntos aposentar os bandidos camuflados na política.